Eu preciso de eles aqui! Pare o camião! Pare o camião! Houve um engano! Pare! Ele vai desfazer o camião! Traz a cabra calmante! Onde está a cabra calmante? Senta paciência! Olha que classe, rapazes! É assim que se tratam as senhoras! Quê? Olá, grandalhão. Meu nome é Lupe. Eu vou ser a tua cabra calmante. A minha cabra calmante? Exato. Estou aqui para te acalmar para que possa estropear e ferir com os cornes mais tarde. Vamos experimentar umas respirações profundas para relaxar. Pedro! Para! Isto não ajuda! Ai, não? Bem, se calhar tu é que não estás a ajudar. Já pensaste nisso? Não, porque ninguém quer ajudar a cabra calmante mal-seirosa, não é? Ok, agora sou eu que tenho de me acalmar. Pedro! Eu preciso sair daqui! Oh, péssimaça! Desculpa! 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 Pronto! 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 Ferdinando!